Teus Olhos São eles guias do meu caminho escuro Cheio de desilusão e dor Quisera que eles soubessem o que representam pra mim Fazendo que eu prossiga feliz Ao amor A luz dos teus olhos São eles guias do meu caminho escuro Cheio de desilusão e dor Que será que eles soubessem O que representam pra mim Fazendo que eu Que eu prossiga feliz Amor À luz dos teus olhos Teus olhos